Muitos colegas ainda acham, porque no ano de 2020, saiu uma interpretação um pouco equivocada da telemedicina por um conselho jurídico, né, que entendia que o médico que atendesse um paciente fora do seu estado, né, então, por exemplo, eu sou de Santa Catarina e atendi um paciente por telemedicina do Amapá, por exemplo, né, bem longe daqui. Então, esse entendimento era que o médico deveria ter um CRM no Amapá para poder fazer um atendimento do paciente que residisse em outro estado, né, isso quebraria a lógica da telemedicina, né, então qual é a interpretação que ficou vigente, né, tanto na resolução quanto na lei da telesaúde que está tramitando no Congresso, né, o projeto de lei da telesaúde que engloba a telemedicina. O problema é que o profissional, no caso o médico, deve ter registro em um dos CRMs estaduais para poder atender pacientes de qualquer estado do Brasil via telemedicina. E a questão das receitas eletrônicas, isso é outra dúvida. As pessoas falam, ah, então, mas aí eu passo uma receita, o paciente é do Amapá, como você falou, mas o meu CRM é de Santa Catarina. Ele vai ser aceita, a receita lá? Sim, vai, porque antes mesmo, né, de 2020, em 2018, saiu uma lei falando que a receita médica vale em qualquer estado brasileiro, tá, inclusive receitas controladas. Então, você vai emitir essa receita eletrônica que vai ser aviada em qualquer estado brasileiro. Lembrando que receita digital é uma receita feita em meios eletrônicos com a sua assinatura digital, não vai ter carimbo e assinatura. É um certificado digital que, aliás, tem uma validade muito maior do que o teu carimbo e assinatura, que podem ser falsificados facilmente. Então, o certificado digital é super importante para você fazer a assinatura dos documentos médicos. Essa questão da receita é algo que é bem pertinente, muita gente pergunta, né, sobre como manda receita. Dentro do curso de formação telemedicina na prática, tem uma aula específica sobre receituário digital e também um passo a passo de como você emite receita. Além disso, também lá eu trato das exceções, né, porque não é todas as receitas que você consegue mandar via digital. Mas a maioria delas, do nosso cotidiano, a gente consegue mandar de forma digital, tá? E as exceções também, dentro do curso eu falo um pouco mais sobre isso aprofundadamente. Receita azul, né, a tarja preta já está liberada? Via telemedicina ainda não, né, não pode enviar o aplicativo de receita eletrônica, tá? Então, você tem que fazer essa receita física e combinar com o paciente a retirada dessa receita, tá? Mas as receitas branca, tarja vermelha, né, com retenção de receita, como antibióticos, por exemplo, ou antidepressivos, tá? É possível você enviar via digital. Eu sempre falo que teve dois momentos, né, tem dois momentos, né, que são fundamentais para você entrar em alguma coisa, né? No caso da telemedicina, o primeiro grande momento foi lá em 2020, quando começou. Então, quem sair na frente está na vantagem. O segundo maior momento é agora, né, que a gente tem a resolução e ainda é algo que pouca gente abriu, né, os horizontes, abriu a visão para o uso dessa ferramenta. Então, você vai ter um diferencial no seu dia a dia, tá? E além da oportunidade, como eu falo, de formalizar todas essas interações, né, via WhatsApp, eu chamo isso de consultinha de corredor, tá? Então, é muito comum essas consultinhas via WhatsApp, né, orientação, uma pergunta ali, outra aqui. Mas isso tudo é algo que exige do seu conhecimento, do teu tempo, da tua dedicação. Afinal de contas, você passou a tua juventude, né, lá na faculdade de medicina, na residência, né, para chegar até onde você está, por exemplo. E a questão da responsabilidade. As questões éticas da telemedicina, elas são iguais no presencial, tá? Então, a gente tem agora uma norma, uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre a telemedicina e a gente tem as regras ali que a gente deve seguir. Então, eu até vi um dia uma live, né, que estava acontecendo com alguns conselheiros do CFM e um deles, a opinião dele é que qualquer interação via WhatsApp com um paciente, ou um potencial paciente, ele considera a telemedicina, né? Então, você precisa estar dentro de acordo com as normas, tá? Então, alguns colegas, às vezes, falam, ah, eu já faço telemedicina. Aí eu pergunto, ah, mas como é que você está fazendo? Ah, eu uso o WhatsApp. Aí eu falei, olha, mas como é que você registra esse atendimento, prontuário? Ah, não, eu tiro o print da tela. Pessoal, o print da tela não vale. Ele não é prontuário médio, tá? Então, o print da tela não vale, não tem valor. Se você quiser que o print da tela do WhatsApp tenha valor, você tem que ir lá no cartório, levar o teu WhatsApp, né, no teu celular, né, e mostrar para o cartorário para ele fazer uma ata notarial. Senão, não tem valor nenhum, tá? Então, lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é clara que o atendimento por telemedicina deve estar registrado. E eles ainda abrem a possibilidade de você fazer o registro físico em prontuário de papel. Mas isso é coisa do passado, né, pessoal? Vai ficar guardando o prontuário de papel 20 anos. Mas no prontuário eletrônico é muito mais prático e mais seguro, tá? Então, vamos lá.